A ferramenta que nós vamos usar para gravar a tela do nosso PC, uma ferramenta grátis, é o Screen Hack Uma ferramenta que permite selecionar a parte da tela que você quer gravar ou toda a sua tela Dá até para você incluir a webcam no cantinho do vídeo se você quiser, ok? E para usar ela é muito fácil, você vai acessar o site oficial deles, screenhack.com E vai clicar aqui em Download Free Essa ferramenta possui versão para Windows, Linux e Mac, ok? Aqui ele vai mostrar várias funcionalidades que a ferramenta tem Você pode fazer as suas gravações, colocar o webcam e etc, beleza? Vou clicar aqui em Download Free ou aqui em cima ele também tem esse botão, Download Free E ele vai começar a baixar para o meu computador, caiu lá na minha pastinha de downloads Eu vou ter que acessar lá e instalar Ou então eu posso clicar aqui já nesse cantinho e ele já vai abrir a ferramenta para mim Para instalar é aquele processo tradicional, vou clicar aqui em Next, eu aceito, Next e Next Galera, às vezes na hora de baixar ele vai dar aquela mensagem de bloqueio do Chrome Como se fosse um programa malicioso, tá? Isso acontece bastante quando a gente tenta baixar gravadores de tela para o nosso computador Porque ele entende que gravadores de tela não são legais para o nosso sistema operacional Aí fica de cada um se aceita ou não instalar, beleza? Eu uso essa ferramenta, já instalei várias outras também E nunca tive problema com esse tipo de gravador de tela aqui profissional, ok? Aí fica de cada um, a critério de cada um Para instalar dessa mensagem de erro é só clicar para manter a instalação Ou tentar instalar para outro navegador sem ser o Chrome Aqui ele terminou a instalação, vou clicar em Finish E pronto, ele vai abrir o programa aqui na minha tela Note que aqui do lado já ficou essa abinha, tá vendo? Com aqui a opção de captura, de gravação, opção de configurações Eu vou sair dessa tela do site para não atrapalhar a gente E vou abrir aqui uma apresentação do PowerPoint qualquer Um modelo de apresentação que eu fiz aqui Só para a gente poder gravar alguma coisa juntos, ok? Não necessariamente você precisa gravar o PowerPoint Pode gravar qualquer outra coisa Jogo, gravar a tela do seu computador mesmo, gravar tutorial Eu abri o PowerPoint aqui que a gente já mostra na prática como fazer Aqui do lado ele fica esses atalhos para nós Mas se você quiser fechar o programa Você clica aqui nessa setinha, tá vendo? E aqui embaixo você pode clicar com o botão direito Tem todas essas opções também, as mesmas que tem aqui no atalho Mas você pode fechar aqui através desse X Pronto, fechou o programa Se você não vai usar, deixa ele fechado Para abrir de novo é só ir lá onde você instalou o programa Por exemplo, na área de trabalho ficou esse atalho para acessar aqui Screen Hack Clico duas vezes em cima E ele abriu de novo aqui E aqui embaixo você também pode ver ele Ou então vou aqui em todos os aplicativos No menu iniciar do meu computador Clicar aqui em todos os aplicativos E abaixar até eu achar lá o Screen Hack Que é esse daqui, Screen Hack E abrir ele novamente Ok? Então sempre que você quiser fechar Clica aqui e coloca para fechar Através dessa função Agora a gente vai dar uma olhadinha nas configurações E ver como deixar ele prontinho Para fazer a nossa gravação da tela Eu posso clicar aqui para iniciar a gravação Nessa camerazinha Mas antes é bom dar uma olhadinha Como estão as configurações Então clica nessa engrenagem aqui Aqui ele vai abrir essa tela, tá vendo? É uma tela que você pode fazer o login no sistema Criar uma conta grátis aqui Já mostro para vocês como fazer E aqui embaixo algumas informações Como por exemplo selecionar a sua webcam O microfone Gravar o som do sistema Deixar em HD E aqui o atalho para iniciar essa gravação Que depois você vai capturar a parte da tela Que você quer Antes disso eu vou criar essa conta grátis aqui Não se preocupe É uma conta bem simples mesmo Vai digitar nome, sobrenome E também escolher o seu e-mail Uma senha e repetir a senha aqui Então eu vou preencher esses dados E vou clicar aqui ó Create free account Já fiz meus dados Já digitei tudo certinho Agora eu vou logar aqui no sistema Com os dados que eu acabei de criar lá Tudo certinho Vou clicar aqui em sign in Pronto, agora mudou aqui Falou que eu estou logado Está aqui o meu nome E aqui eu posso agora fazer Gravações ilimitadas Compartilhar links Sem marca d'água Uso pessoal Ou uso comercial Então realmente Uma ferramenta bem completinha Aí para você Vamos lá Aqui embaixo Vou escolher o meu microfone Esse aqui que já está o padrão Que é o meu AT2020 Se eu não quero gravar o microfone Eu desabilito aqui Essa função Fecho ela Ou deixo aberta Do jeito que está A webcam Também Eu posso escolher qual webcam Eu quero Como eu só tenho uma Vou deixar ela Essa C920 aqui Se eu não quero webcam Posso desabilitar aqui também Ou posso desabilitar depois Na hora da gravação Quero gravar o som do sistema Sim ou não Se eu não quero Deixo off Se eu quero Deixo on O que é o som do sistema? É capturar aquilo que está acontecendo No seu computador Vamos supor Você vai gravar um jogo Vai gravar um canal no YouTube Quer que captura o som Que vai sair desses sites Ou do seu jogo Então deixa on Se não quer Desabilita Vou deixar on por padrão Como eu gravo sempre em tutoriais Eu gosto de mostrar para vocês O som também Qualidade da gravação Gosto sempre de deixar o HD SD é baixa qualidade HD é alta qualidade O 4K aqui Ele é muito, muito pesado Não recomendo não Atalho para iniciar a gravação E parar a sua gravação Então Esse atalho vai servir para você Apertar essa tecla No seu teclado E ele vai iniciar a gravação Por padrão ele vem em Alt e S Mas você pode mudar Então vou clicar aqui fora Por exemplo E apertar Alt e S Está vendo? Aí ele fala para mim Qual parte da tela você quer gravar? Só isso daqui? Então seleciono só isso Não, não quero Eu quero gravar a parte toda Então aperto Alt e S Seleciono Eu quero gravar a tela toda Entendeu? Então Ah, não gostei Não gostei dessa seleção Então fecho aqui Alt e S de novo Quero selecionar só essa parte Tudo certinho Clico aqui na camerazinha Para iniciar a gravação Start Video Record Pronto Ele começou a gravação Inclusive já pegou a minha webcam aqui Vou deixar ela nesse canto Posso diminuir O tamanho da webcam Enquanto eu gravo Eu estou aparecendo Está vendo? Isso é o que muita gente deseja Que às vezes o OBS O Ocam não oferece Mas aqui essa ferramenta oferece Estou gravando E ao mesmo tempo Estou aparecendo no cantinho da tela Dá para rotacionar Aumentar Seleciona e arrasta Para onde você quer E aí se você quer passar os slides aqui Passa Ele já vai fazer a gravação Só dessa parte Que ele está capturando Quer fechar o webcam? Fecha aqui Quer voltar o webcam? Volta aqui Aumentar o volume do áudio? Beleza Terminou a sua gravação Você pode apertar de novo O Alt e S Ou clicar aqui Para Stop Pronto pessoal Encerrou essa gravação Ele já tem o vídeo pronto Aqui no meu computador Posso clicar aqui Para baixar E salvar esse link No meu computador Vou clicar Para a gente ver junto Ele vai falar Qual pasta eu quero salvar Vou salvar nessa pasta aqui De downloads E chamar de Vídeo aula 1 Formato MP4 Salvei Belezinha pessoal Agora vou abrir aqui A minha pasta de downloads Para vocês observarem Esse vídeo juntos Pastinha de downloads Aqui está o instalador Que eu já posso deletar Está aqui o meu vídeo Propriedades É um vídeo de 8 MB No formato MP4 Posso enviar esse vídeo Para onde eu quiser Vamos assistir juntos Ele começou a gravação Está vendo? Esse não sou eu falando agora de novo É aquele vídeo que nós fizemos juntos Eu arrastei lá o webcam Diminui a webcam Está vendo? Levei ela para cima Gravei Passei os slides E tudo mais E a qualidade ficou muito boa Inclusive da gravação No PowerPoint Se você não quiser gravar Desse jeito que eu fiz Gravando a tela Só aqui Capturando essa parte da tela Aqui Você pode colocar Para capturar tudo Aqui Vou iniciar a gravação Capturar tudo E apertar aqui Na apresentações Do começo Está vendo? Ele está capturando tudo Aqui esse simbolo Está vermelho Significa que está gravando Minha webcam está aparecendo Tudo certinho Vamos arrastar para onde eu quiser Posso até colocar aqui no meio Se eu quiser Posso ampliar Diminuir Só não recomendo Você clicar esse aqui Para a tela cheia Por quê? Porque vai ficar Uma confusão depois Para você organizar Porque ele vai encher a tela inteira Com a sua webcam E depois para você voltar Você tem que parar a gravação Configurar de novo Então não recomendo Se não vai bagunçar tudo Se você quiser fazer um teste Depois E tentar configurar Fica à vontade Mas você pode ir ampliando Por aqui E está tudo gravando Isso aqui está tudo fazendo parte Do meu vídeo Posso colocar onde eu quiser Beleza? Posso rotacionar E tudo mais Está gravando Então faça o vídeo No tempo Que você acha legal Se você quer gravar por parte Depois você pode juntar Num editor Tudo bem Finalizou a gravação Pode apertar o Alt S Ou aqui Parar Pronto O vídeo está aqui Posso enviar Salvar num link E mandar esse link Para as pessoas também Isso é bem legal Nesse programa Porque você já manda O vídeo direto Se não é um vídeo Que você vai postar No YouTube por exemplo Ou clica aqui Para baixar Não gostou? Deleta aqui Vou clicar para baixar Novamente escolher Minha pastinha de downloads E chamar de vídeo aula Dois agora Beleza Salvou Pessoal Deixa eu só sair dessa tela aqui Que eu vou mostrar outra coisa Para vocês Aqui do lado Está vendo que tem galeria? Você clica nessa galeria Ele vai abrir todos os projetos Que você já gravou Então você pode renomear esse projeto Chamar de aula dois Aqui esse você pode chamar de aula um Para você ir organizando E se identificando E aí você precisa gerar um link Para esse projeto Pode clicar aqui Você precisa ver o projeto E depois baixar para o seu computador Pode clicar aqui Está vendo? Então é uma ferramenta bem completinha Já tem essas pastinhas Fica bem legal Para organizar Eu sugiro que você faça um teste Se ficou alguma dúvida na instalação Assista novamente Esse processo de instalação E faça testes Antes de gravar uma aula Para valer Seleciona aqui O videozinho Faça um vídeo de teste Assiste Ver como ficou Depois organiza mesmo A sua aula O seu tutorial E grava para valer Beleza? Aqui eu fiz um teste com o PowerPoint Mas você poderia gravar qualquer outra coisa A tela do PC Um navegador Um jogo Aquilo que você precisar Espero que essa dica tenha sido muito útil para você Não esqueça de deixar o seu like Se gostou desse conteúdo Confira os nossos outros tutoriais aqui do canal Principalmente sobre vídeos animados E convido a acessar também o nosso curso Criarvideosanimados.com.br Vou deixar o link na descrição Para você Se você quiser conhecer um pouco do nosso material Um forte abraço Tudo de bom E até a próxima Obrigado 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 Obrigado